Olá pessoal, você já se perguntou como é acionado o airbag do carro? Depois que ele aciona, o que acontece? Ele pode ser perigoso? Quer saber a resposta? Então não sai daí que eu vou contar logo depois da vinheta. Antigamente ele era considerado artigo de luxo. Hoje em dia é item obrigatório, após a lei que obrigou os veículos a saírem de fábrica com o airbag instalado, por ser considerado item de segurança. Mas veja bem galera, existem alguns pré-requisitos para que ele possa alcançar a redução de mortalidade ou de lesões graves que ele promete. Vejam nessa animação que um dos pré-requisitos mais importantes é o uso do cinto de segurança, pois sem ele você será arremessado contra o airbag do veículo, sem nenhuma resistência. E ao invés de ele ser benéfico, ele será prejudicial, pois o impacto sem o auxílio do do cinto irá lhe causar graves lesões. O cinto irá reduzir a velocidade de arremesso e a desaceleração do seu corpo, para que quando você se choque com a bolsa, a velocidade e a desaceleração sejam menores e o risco de lesão diminua. Você sabia que na desaceleração do impacto, devido a inércia, o seu cérebro pode balançar dentro do seu crânio e causar lesões irreversíveis? Dirigir com o encosto do banco muito inclinado também pode prejudicar a eficiência do sistema, pois você pode escorregar por baixo do cinto. Pessoal, os cuidados não se limitam ao motorista, viu? O passageiro também precisa ter alguns cuidados. A inclinação do encosto do banco também se aplica para ele. E jamais ande com os pés apoiados no painel. Veja na animação que essa combinação não é nem um pouco benéfica e os danos podem ser graves também. Prender de maneira correta a cadeirinha do bebê também é importante. Veja esta animação. Nem preciso dizer mais nada, né? Pessoal, esses foram alguns cuidados que devem ser tomados. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que na semana que vem tem mais e você não vai querer perder. E se inscrever no canal, ativar as notificações e ativar as notificações e ativar as notificações.